Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha organização do blog para 2016 e além de ter várias dicas, eu também disponibilizei o blog planner do blog para download. Então, para conferir, é só continuar assistindo o vídeo. No início desse ano, eu mostrei para vocês em vídeo como eu me organizava em relação ao blog. Para isso, eu utilizava dois cadernos que eu mostrei para vocês no vídeo e fazia tudo manualmente. Mas no fim desse ano, eu decidi fazer o seguinte, criar um blog planner adaptado para os meus gostos e adaptado também para as minhas necessidades e dividi-lo com vocês. Essa é a capa do blog planner e tem esse espaço para você colocar o nome do seu blog. Na próxima página, vocês encontram o perfil do blog. Então, vocês podem colocar o nome do blog, o endereço, descrição, categorias, data de renovação do domínio, cores e códigos da identidade visual. A data de renovação do domínio é muito importante para quem já comprou o seu domínio, porque assim você consegue juntar dinheiro, principalmente se o seu domínio for um pouco mais caro. A descrição e as categorias são muito importantes para quem quer se organizar durante o ano, porque assim você consegue focar em alguns assuntos, dar destaque em alguns assuntos. E a descrição eu acho que eu nem preciso falar, porque muitos leitores vêm ao seu blog depois de ler uma boa descrição. Então, ela também é muito importante. E você pode colocá-la nas suas redes sociais, na página do Facebook. E as cores e códigos da identidade visual são muito importantes para que você possa fazer montagens, possa fazer aberturas do YouTube ou também de outras redes sociais, utilizando o mesmo padrão, utilizando as mesmas fontes e as mesmas cores. Logo abaixo, vocês encontram a programação semanal. Ela funciona para que você possa dividir as categorias ao longo da semana. Isso funciona muito bem, porque assim você não fica repetindo assuntos e também consegue sempre atualizar as categorias do seu blog. Porque caso a gente não tenha essa organização, pode acabar acontecendo de uma categoria ficar esquecida e por isso ficar muito tempo sem atualização. A outra página eu separei para os usuários e senhas. Então eu coloquei do blog, do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube e também deixei uma página em branco para que vocês acrescentem outras redes sociais. E embaixo eu coloquei um lembrete muito importante, que renovar as senhas em períodos programados é uma excelente forma de manter sua rede social menos vulnerável. Essa também é uma página muito boa, porque assim você consegue colocar diferentes senhas em suas redes sociais sem ficar repetindo a mesma. Porque caso você faça isso, pode acontecer de alguém descobrir uma senha e invadir diversas redes sociais. A próxima página são as metas para 2016. E essa página também é muito importante, porque assim você consegue colocar os números atuais e os números que você gostaria de chegar em 2016. Quando você tem essa média que você gostaria de chegar, você consegue acompanhar ao longo dos meses se você tem trabalhado para conseguir esse número ou não. Caso o número atual e também ao passar dos meses esteja muito distante da sua meta, você vai ter certeza que você precisa aprimorar a sua divulgação ou aprimorar algum outro fator para conseguir chegar na sua meta. Eu também dividi essa parte pelas redes sociais, porque às vezes a gente tem alguma rede social que cresce muito, que se destaca muito e a gente não percebe e acaba perdendo uma forma de divulgação do blog. E o balanço anual que eu coloquei logo embaixo é para você fazer esse acompanhamento mensal. Então você já tendo traçado as suas metas, você vai conseguir acompanhar mensalmente. Se você tem conseguido alcançar o seu objetivo ou se você tem que trabalhar melhor. Essa página de mudanças pendentes também é muito importante, porque aqui você pode colocar o que você deseja fazer com o blog ao longo de 2016. Pode ser uma mudança de layout, pode ser uma mudança de categorias, pode ser uma organização do blog, pode ser também uma mudança de foto de perfil. Então você consegue colocar as coisas que você gostaria de mudar e a data prevista. Porque também às vezes a gente programa, Ah, eu gostaria de mudar o layout esse ano, gostaria de mudar, sei lá, para o aniversário do blog. Só que a gente vai deixando passar, deixando passar. E essa data prevista, ela ajuda para que a gente não deixe isso se estender por muito tempo. Agora começa a mesma organização mensal. E todos os meses foram divididos da mesma forma. Por isso eu vou apresentar para vocês o mês de janeiro, mas vale para todos. Primeiro eu coloquei um espaço para o banco de ideias e para as novidades. Esse espaço você pode colocar produtos que você ganhou e gostaria de resenhar, leituras do mês, filmes do mês, músicas. Você também pode colocar no banco de ideias coisas que você gostaria de falar naquele mês. Por exemplo, esse é um mês próximo à volta às aulas. Então eu quero dar dicas de looks, eu quero dar dicas de maquiagem, eu quero fazer um dá específico nesse mês. Então mesmo que esteja ainda bem longe desse mês, se você já teve a ideia, você pode anotar. Essa é uma forma de você guardar suas ideias e aproveitá-las no mês certo. Como por exemplo, em junho você pode colocar um diet cartão para o dia dos namorados ou uma almofada diferente para o dia dos namorados. E você guardando essas ideias, você corre menos risco de deixá-las também perder o prazo delas. Porque principalmente se for esses postos temáticos, é importante que você siga as datas previstas. Já a organização semanal eu dividi da seguinte forma. Coloquei o dia do mês e o dia da semana. Assim você consegue, pelo dia da semana, programar qual categoria você vai falar naquele dia. E no espaço em branco você pode colocar o título do seu conteúdo e também uma pequena descrição. Esses quadrinhos de baixo servem para te guiar em relação ao andamento daquela postagem. Você pode marcar se você já fez o texto, se você já fez as imagens, já editou as imagens, se você já gravou e editou o seu vídeo e se você também já programou a divulgação. Porque não adianta a gente fazer um conteúdo bacana e não divulgar ele adequadamente depois. Porque acontece muito, principalmente é uma coisa que eu sei que eu tenho que me controlar, né? Tenho que melhorar. Porque às vezes você faz um conteúdo muito bacana e ele não chega àquele público exatamente por falta de divulgação, por falta de empenho da nossa parte. E você programando já a divulgação, você consegue fazer uma edição de fotos legal, você consegue colocar uma chamada legal para atrair o seu leitor. Passados os meses, como eu disse para vocês, são todos divididos da mesma forma, eu separei o top 10 de 2015. Nessa parte vocês podem colocar as 10 postagens mais populares e os 10 vídeos mais populares. Essa também é uma parte muito bacana, porque às vezes você tem uma categoria que tem muito sucesso e que você não dá tanta credibilidade, que você não atualiza com tanta frequência. No meu blog, por exemplo, decoração dá muita visualização, dai dá muita visualização, dica de onde comprar determinadas peças, principalmente peças que estão nas tendências, estão no auge, também dá muita visualização. Então são assuntos que eu sei que vocês gostam e que eu tenho que investir. Nos vídeos acontece a mesma coisa, mas às vezes determinado vídeo tem sucesso no YouTube e não tem no seu blog. Aconteceu já comigo e eu tenho certeza que pode acontecer com vocês, porque às vezes aquela pessoa te achou apenas no YouTube e olhou apenas aquele conteúdo. Então às vezes um vídeo dispara enquanto o post dele ficou paradinho lá no seu blog. Por isso é bacana ter esses dois acompanhamentos. E eu fiz também o top 10 2016, porque esse você vai preencher no final do ano. Então você vai poder fazer uma comparação entre as postagens de 2015 e as postagens de 2016 para saber quais as categorias continuaram fazendo sucesso, se teve alguma que você deveria ter dado mais apoio, né? Deveria ter dado mais atenção e não deu. E também para você já traçar suas metas e os seus assuntos para 2017. Eu fiz o blog planner em preto e branco, porque assim ele agrada as meninas que tem um gosto mais clean e também dá espaço para as meninas que gostam de enfeitar mais, colar post-its, adesivos. Sem falar que também é uma alternativa para vocês gastarem menos na hora da impressão. O meu eu fiz engadernado, porque eu não vou acrescentar folhas nele, mas se você também tem alguma planilha ou você gosta de colar ideias de post, algo que vai dar mais volume mesmo no seu blog planner, eu aconselho que você deixe um fichário. É só você imprimir, furar as folhas e assim fica mais fácil para você acrescentar conteúdo. Às vezes você quer colocar uma planilha financeira ou um controle de parcerias, então fica mais fácil para você acrescentar sem danificar o blog planner. Espero muito que vocês tenham gostado. O download vai estar no link aqui de baixo, direcionando para o blog. Essa é a versão para imprimir e vocês vão receber ela de duas formas. A versão frente e verso e a versão só frente. Espero que vocês aproveitem muito, que ele ajude o seu blog a crescer cada vez mais e não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo e divulgar muito esse blog planner, tanto para os seus leitores como para as suas amigas blogueiras. Um beijo, um excelente ano novo e até 2016!